Esta pessoa vai perder a cabeça, viu? Essa pessoa vai perder a cabeça. Vai perder a cabeça quando ela souber, quando ela souber do que vai acontecer sobre a tua vida. Esta pessoa vai perder a cabeça, vai ter reação, a qual a máscara dela vai cair, a máscara dela vai cair, ela vai se revelar quem ela realmente é, porque até hoje ela tem se incubado, ela tem se escondido, ela te afronta, fala na sua frente, e na sua frente demonstra a figura de Satanás e perto dos outros ela se passa como um anjo de luz. Ela vai perder a cabeça quando souber do que vai acontecer na tua vida e ela vai se revelar quem realmente ela é. A máscara desta pessoa vai cair por terra quando ela souber o que vai acontecer na tua vida. Eu vou passar detalhes agora, fica ligado comigo até o final deste vídeo. Escuta o que Deus vai fazer para a máscara desta pessoa cair por terra e todos saberem quem ela é, porque ela tem te afrontado, ela tem te causado muito sofrimento, só que na frente dos outros ela se esconde, a verdadeira face. Essa máscara vai cair por terra, porque ela vai perder a cabeça quando ela souber de algo que Deus vai fazer sobre a tua vida, de algo que Deus vai entregar em tuas mãos. e ela vai perder a cabeça, porque ela não vai suportar, ela não vai suportar quando Deus entregar isso em tuas mãos. É algo que ela não quer que aconteça. A raiva dela por você é isso, mas vai chegar, porque Deus vai entregar em tuas mãos, o próprio Deus vai entregar em tuas mãos e ela vai perder a cabeça e ela vai ficar muito revoltada e a máscara dela vai cair por terra. Ela não quer, de maneira nenhuma, que você seja honrada da forma que você vai ser honrada. Ela, na sua frente, ela tenta te humilhar, ela fala horrores para você, só que na frente das pessoas elas se passam como bonzinho. Ela finge preocupar com você. A máscara dela vai cair neste local, viu? Porque Deus vai te honrar. Deus vai te honrar e ela vai perder a cabeça. E todos vão saber quem ela é. E todos vão saber do que se trata esta pessoa sem caráter, maliciosa, maldosa, e descarada da forma que ela é. Tenta muito contra a tua vida, mas Deus vai te honrar neste lugar, viu? Deus vai te honrar neste lugar, ela vai perder a cabeça e a máscara vai cair por terra. Você quer ler esta palavra? Se você crer, curte este vídeo, escreva nos comentários, eu tomo posse, Deus é a minha justiça e compartilha. eu vou te honrar. E aí,